Na chuvosa noite desta segunda-feira, um motociclista levou um grande susto quando trafegava pela rua Tietê, no bairro de Fátima. Nas proximidades da Casa de Cultura, ele se deparou com três cavalos, conseguiu desviar de dois, mas atingiu em cheio um terceiro, caindo na pista. Teve apenas lesões leves e prejuízo material com danos causados na motocicleta, mas poderia ter se machucado gravemente diante da tragédia anunciada. Há meses, é reclamado o abandono de cavalos em Fátima e localidades vizinhas, animais que seriam explorados nos finais de semana como atrativo turístico e nos dias sem serviço, deixados soltos em vias públicas, que acabam virando pastos e locais onde podem ocorrer acidentes até fatais. E dois dias após o acidente, retornamos ao bairro de Fátima e encontramos mais dois animais soltos. Eles estão agora pastando aqui atrás, mas, segundo vizinhos, a todo momento eles saem, eles cruzam as ruas e vão para locais como esse cruzamento aqui atrás, colocando pedestres, motoristas e motociclistas em risco. No final do mês de abril, flagramos um cavalo cruzando a Avenida Alberto Torres com a rua Coronel Silvio Lisboa da Cunha, próximo a um antigo prédio da Delegacia no Alto. O animal atravessou em um local de grande movimentação e por pouco não foi atropelado. Na ocasião, percorremos algumas ruas dos bairros do Alto, Santa Cecília e 40 casas. Na rua Pará, próximo ao Crais do Barroso, dois animais de cor branca pastavam na via pública. Na rua Coelho Neto, em 40 casas, encontramos mais um animal em situação preocupante. Aparentemente com alguma lesão na pata traseira do lado direito, ele andava com dificuldade e sequer esboçou reação quando nos aproximamos. E chegando mais perto, constatamos que o bicho havia perdido parte da orelha esquerda, com o machucado ainda recente. Em nenhum dos casos, encontramos qualquer pessoa responsável pelos animais. Nesta quarta-feira, estivemos na Secretaria Municipal de Segurança Pública, responsável pelo recolhimento dos cavalos. O titular da pasta, Marco Antônio da Luz, relatou que o problema está na pauta, mas é necessário o cumprimento de medidas burocráticas para a sua solução. A gente está com um processo na prefeitura, já para fazer a licitação na compra de uma carroça, para que a gente possa tirar esses cavalos da rua e levar para o local apropriado. Hoje eu tenho dois impasses. Um, que a carroça que eu tinha pedido era para dois cavalos. Eu tive que reduzir para um cavalo, para que ela fosse mais barata e a gente conseguisse recurso para comprar. Está fazendo isso na licitação. Existe já esse processo lá para a compra dessa carroça. Dois, que é um processo de convênio para onde levar os animais. Essa é a problemática maior ainda, que hoje a gente não tem para onde levar. E a gente tem determinação da Secretaria Estadual que esses cavalos não podem ser levados para qualquer lugar. Você tem que ter um curral onde tenha veterinário, tenha gente para tratar, para vacinar, para fazer esse tipo de coisa. E esse convênio é feito pela Secretaria de Agricultura, não pela Secretaria de Segurança. Mas isso já, inclusive, está até processo do Ministério Público, quero esclarecer bem, até o Ministério Público tem ciência disso. Nós já estamos aqui, vamos dizer, já engatilhados num processo de convênio com o Petrópolis ou com o Campo Grande, que é para levar esses animais. Quer dizer, eu acho que essa problemática já existe, eu admito que existe, só que eu preciso dos trâmites burocráticos para que eu possa comprar a carroça e para conduzir esses animais. Eu não tenho como pegar esses animais de qualquer forma ou fazer de puxagem, como já puxei na moto da guarda, para levar para um curral particular. Não existe isso, eu não posso fazer isso por determinação legal. Então, a problemática existe, a gente admite, a gente tem tentado conversar com os proprietários para que não deixem seus animais na rua, só que a mente humana, cada um tem uma e cada um age de um jeito. A gente precisa hoje do convênio para que a gente possa levar esses animais e responsabilizar os proprietários. A gente precisa hoje do convênio para que a gente possa levar esses animais.